Eu queria fazer um breve relato também com relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro, porque eu fui acusado aqui nessa comissão por um ex-governador do Rio, que foi afastado, entre outras coisas, por corrupção com o dinheiro da saúde, e me acusou de ser o dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Obviamente que era mentira, ele mentiu aqui nessa CPI, prometeu, depois de uma sessão secreta, entregar provas, não veio, depois prometeu trazer mais elementos que comprovassem o que ele falou, não fez, ingressei com uma interpelação judicial contra ele, sabe qual foi a resposta? Eu nunca acusei o senador Flávio Bolsonaro de ser dono de nada. Então, as medidas judiciais estão sendo tomadas contra ele, porque mentiu descaradamente, atacou a minha honra e cometeu alguns crimes contra a minha pessoa. E como se não bastasse, a cúpula da CPI ainda indica o nome do senador Humberto Costa para ser o responsável pelas investigações dos hospitais federais do Rio. Logo ele, que foi ministro da Saúde por vários anos e nada fez para melhorar a situação dos hospitais federais do Rio. Coloco ele para fazer a investigação, obviamente não acha nada contra mim. Isso é um escárnio, é como se botasse um vampiro para tomar conta do banco de sangue. Eu já sabia que estava sendo investigado pelo senador Renan Calheiros, de forma paralela, de forma ilegal, por pessoas que sequer estavam autorizadas por essa CPI a fazer investigação. Tinha um organogramozinho na mesa lá do computador da sala dele, apontando as pessoas do meu entorno, que ele queria alcançar, mas obviamente, como não tem nada de errado, não alcançou nada. Mas com o senador Raibs foi o cúmulo da covardia, por defender as suas convicções. E para alguém se indiciar, tem que ser investigado. E um senador da República ou um deputado, para ser investigado, é necessário que haja autorização do Supremo Tribunal Federal para que isso aconteça. Então o assodamento de usar esse palanque aqui de forma eleitoreira é tão grande que esquece a tecnicidade, esquece a legalidade. Então chega à conclusão que o senador Renan Calheiros não sabe investigar. Até porque ele está muito mais acostumado a ser investigado do que investigar. Talvez seja esse o problema. Isso, como o tempo está acabando, presidente, eu ia fazer aqui a leitura de alguns dos 21 crimes em tese que o senador Renan Calheiros cometeu ao longo dessa CPI. Vários abusos de autoridade, como por exemplo aqui, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação antes de concluir as apurações e formalizada a acusação. Pena. Detenção de seis meses a dois anos em multa. Artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade. Há outros artigos também, como por exemplo o crime de perseguição. Isso é autoexplicativo. De prevaricação, por não ter feito nada com relação ao consórcio nordeste, por exemplo. Denunciação caluniosa. Coação no curso do processo. Quinze segundos. Artigo 344 do Código Penal. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ao alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de um a quatro anos. Esses 21, eu vou concluir, presidente, essas 21 possibilidades de crime cometido pelo senador Renan Calheiros serão encaminhadas por meio ao Ministério Público Federal e as penas máximas somadas dessas possibilidades ultrapassam os 60 anos de cadeia. E eu sugiro a todos os advogados de clientes que estiveram aqui sentados nessa cadeira sendo torturados, humilhados em público, façam o mesmo com todos aqueles que têm infringido todos esses artigos da legislação penal. Então, o voto certamente, com muita convicção e tranquilidade, é contra esse absurdo, essa aberração jurídica que é o relatório promovido por um senador chamado Renan Calheiros. Não precisa falar mais nada para o Brasil.